Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestland, tropa, continuando o vídeo de ontem, lembrando se você não assistiu o vídeo de ontem, o link tá aqui na descrição do vídeo, bem. Galera, olha só, como eu falei pra vocês, tropa, eu tô fazendo vídeo postando lá também na Costa TV, tá, tropa? Eu tenho alguns vídeos do Leste que eu vou começar a postar agora lá na Costa TV, então já corre e segue o Alpha lá também. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, tropa? Lembrando que cada um de vocês que seguiu o Alpha lá na Costa TV, vai, eu vou tá ganhando também, galera, um monezinho, tá, tropa? Então, Platina, quer ajudar o Alpha, bem, corre lá e segue o Alpha, Platinovski. Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o link do vídeo de ontem também tá aqui na descrição do vídeo, Platinovski. E o canal de lives, bem, abando! Canal de lives, galera, que eu tô fazendo lives aí todo dia, tá, só não vou fazer hoje, galera, que é segunda-feira, por causa que é de os namorados, né, tropa? Aí eu tenho que passar o dinheiro dos namorados aí com a minha namorada, tá bom? É, enfim, galera, deixa eu ver, olha, para de dupla, galera, vai chegar para de dupla, ah, tá, já tinha visto antes. Acho que eu vou, consigo raidar duas portas ao mesmo tempo aqui, né? Bom, tropa, eu fui lá na base da medalha, tá, galera, dessa, desse recebedor aqui, abrando. Infelizmente, né, tropa, mais uma, uma notícia, né, que não era, já era o esperado, né, tropa? Mas a base tá dentro da fundação, tá, tropa? Uma fundação de titânio e é uma, colocado por, com hack, tá? Resumindo, não tem como, né, tropa? Não dá para raidar a medalha, tá, galera? Tá só um jarvãozinho pequenininho lá, na verdade, acho que é duas fundações só que tem, só que o gabinete tá dentro da fundação de titânio, tá, galera? E aí não tem como pegar o gabinete, né, raidar o gabinete, tem que raidar a fundação, tá, galera? E não é bug não, tá, prontos? É hack, bem, é um famoso hack, né, infelizmente estão voltando com tudo aí, né, tropa? Ah, bamba! Mas se os hacks voltaram, né, galera, isso aí já era meio que esperado já também, né, tropa? Já não tem como, galera, esse jogo que eu falei para vocês, pode fazer o que quiser que não tem volta mais, tropa? Não tem para onde recorrer, né, tropa, galera, para poder ficar bom, né? Por dia, pvp não existe mais, né, tropa? O leste já foi para outro nível, né, outra dimensão. Ah, bamba! Pvp agora é só robô, é cavalo voador, unicórnio e outra, galera, para trocar pvp hoje é só se você tiver aquelas armas lendárias, né? Vocês podem ver no pvp e a galera toda com aquelas M4 lendárias, é, robô, é, cavalo voador, unicórnio, essas bagaceiras todas aí, né, tropa? Eu quero só ver, galera, porque agora, tipo assim, literalmente não tem mais o que colocar no jogo, né, tropa? Ah, bamba! No meu ver, galera, na minha opinião, não tem mais o que colocar no jogo, tropa, para poder estragar. Só que eles vão ter que colocar, tropa, porque eles são fominha de dinheiro, bê, eles não conseguem parar de colocar porcaria, eles não conseguem parar de acabar com o jogo. Aí, galera, eu tô aqui pensando, comenta aí no vídeo, Platinowski, o que vocês acham que eles vão colocar agora no jogo. Comenta aí, Platinowski, o que vocês acham que eles vão colocar no jogo agora para terminar de ferrar com tudo, bem? Eu, na minha opinião, galera, não tem como estragar mais do que isso. Mas, vocês sabem que o Leste você supera, né, tropa? Então, comenta aí no vídeo bem qual que é a sua opinião, o que que você acha que vai vir no jogo, galera? Eu não faço ideia, tropa, porque eu já pensei em tudo, e tudo que eu já pensei, o que já tem no Leste é pior do que tudo, né, tropa? Então, tudo que eu já pensei não adianta, galera, o que já tem aqui é pior do que tudo que eu já pensei. Então, eu não consigo pensar em alguma outra coisa, galera, que eles possam colocar aí para poder arrecadar mais dinheiro, né? Eu realmente não consigo, tropa, eu não consigo pensar. Mas, enfim, Platinowski, se você tem alguma ideia, comenta aí no vídeo, que eu estou louco para ter uma ideia da sua imaginação, bem? O que será que eles podem colocar no jogo agora, tropa? O que que pode acontecer, bem? Tudo pode acontecer, né, Platinowski, nesse mundo de Narnia, né, bem? De Narnia tudo acontece, né, tropa? Basta você imaginar e já acontece, né? Vou teletransportar aqui, levar esse lootzinho para baixo, já pegar a bomba C4, né, que eu tenho lá na base. E as bombas óleo também. Ah, bamba! Bom, agora que todo mundo já sabe que foi o Hacker que pegou a medalha, né, tropa? Já colocou a medalha dentro do gabinete, dentro da fundação, aquelas coisas lá. Ah, bamba! Então, é... Dificilmente alguém vai ficar no servidor, né, galera? No caso aqui, todo mundo já quitou o servidor, tá? Eu estou tentando raidar essas bases aqui e ver se eu consigo, né, tropa? Porque eu sou meio louco, né, Platinowski? Então, e as servidoras em fúria, né, tropa? Tem algum tempinho ainda para acabar o servidor. Como vocês podem ver ali, ó, tem mais ou menos 20 horas para acabar o servidor. Então, se eu achar a luz, tropa, raidar alguma base grande e tiver loot, tiver alguma ciclonita, alguma coisinha, eu já consigo raidar lá, né, tropa? Se eu não engano, é 50 ciclonitas para raidar uma fitação titânica, né? E a C4, no caso, vai dar mais ou menos umas 200 C4, né, tropa? Eu consigo fabricar 200 C4, o problema é o chip, né, tropa? Fabricar ela com loot de raid é rápido. O problema é conseguir o chip, né, tropa? Para quem joga solo aí e conseguir esse chipzinho, que é a peça eletrônica, é um pouquinho mais complicado, né, tropa? Bom, galera, eu já raidei aqui agora, eu vou começar a organizar o loot, o que eu não vou levar, eu já vou deixar sumir aqui. O que eu vou levar, eu vou começar já a organizar nos baúzinhos aqui, tropa, para poder mostrar para vocês o loot da base, tá bom? Aí, ó, deu uma organizadinha aqui mais ou menos, tropa? Opa, tem uma quênica que eu não vi. Aí, ó, peitoral de titânio, boa! Dá para triturar isso daqui, né, tropa? Pegar titânio. Aí, só a porta principal da base, para os caras pensarem que a base está de titânio por dentro, aí ninguém vai raidar. Não vai ao caramba, né? Ô, louco, tanto de steel aqui, tropa! Vou pegar esses ferros, opa! Mais, nossa senhora, mais 200 de steel! Ó, sulfur, boa! Pega, deu um lootzinho até bom, hein! Os raçadores que eu já levei para a base, né? Ah, não, tem um aqui ainda. Ó, munição anti-veículo. Munição anti-veículo é boa para quebrar os robôs, viu, galera? O problema é que não dá tempo, né, tropa? Quando você pensa em mirar, você já morreu umas três vezes antes. Se você achar que também eu vou levar, que eu tenho que aumentar a base ainda. É, mas chip mesmo que veio, que eu queria, não veio, né, tropa? Eu vou conseguir, vou começar a farmar, é... Bastante sala roxa agora, galera. Triturar tudo que eu achar na sala roxa, para ver se vem chip, né, galera? Mas se eu não conseguir, infelizmente, também não tenho o que fazer, tropa. O servidor já vai acabar, e aí não vai dar tempo nem de raidar a medalha, né? É, aqui mesmo não tenho nada de FD chip, ó. Deu 24 chips só, dá para fazer o quê? 12 C4, tropa. 12 C4 dá para raidar uma parede de steel só. Aí complica. E eu tenho, se não me engano, 14 lá na base, tropa. Então 14 eu vou fazer 7 só, com mais 12 daqui, ó. Meu Deus do céu. É muito prejuízo, bem. Na verdade, não é prejuízo, né, tropa? Porque aqui eu ia sair na vantagem, né, que você já conseguiu bastante loot. Só que tem que ser um servidorzinho furo, tropa. Igual eu falei para vocês, o servidorzinho europeu dá para jogar, tá, galera? Dá para você jogar tranquilamente. O problema, tropa, é que é PVP, né? Se você quer PVP, esquece, galera. O last já acabou, não existe mais PVP. A não ser que você tenha coragem de gastar dinheiro no jogo, né? Porque aqui é questão de coragem, tropa. Não é questão de ter dinheiro, não. É questão de coragem mesmo. Tem que ser muito zumbi para poder gastar dinheiro nesse jogo ainda, né? Mas enfim, pra gente, aqui eu gosto de trocar PVP. Tem que comprar um cavalo voador. Mas esse cavalinho que fica correndo pelo mapa, não, pra gente. Isso aí não vai mudar nada, viu? Não vai te ajudar em nada. Tem que ser aquele cavalo que voa. Tem que evoluir. Eu não sei como é que funcionam essas porcaria aí. Mas enfim, tem que comprar um unicórnio, né, bem? É simples, Pratina. É só você fechar o olho. E aí você imaginar o que você quer que logo aparece aqui no jogo, bem? Você está no mundo do dinário, né, Pratinovski? E aí você compra um unicórnio aí, um unicórnio voador. Compra um robô. E uma arma lendária, né? Uma M4 lendária. E aí equipa ela no máximo. Aí sim você pode sair quando compra o MP5, Pratinovski. Mas se você não tiver isso aí, Pratina, esquece. Dá PVP, não adianta mais. E essas armas lendárias aí, Pratinovski, porque esse talento... Ah, é. Esqueci de falar dos talentos também, né? Mas infelizmente, era o Lester Vivo que está nesse nível aí, né, Pratinovski? Acabou o PVP, galera. Não tem mais o que fazer, né? É que o cara vai trocar o PVP, Pratinovski. O cara vai trocar o PVP, Pratinovski. O cara vai trocar o PVP, Pratinovski. O cara vai trocar uma arma dessa lendária aí e talento tudo forçado. Não dá tempo mesmo que você sai respirado no reviver mesmo. Você não sai mais pra nada, né? Mesmo aquele reviver que você só aperta uma vez e já levanta. Então você dá... Do patrocínio ali, tá? Nem é que lá você não consegue usar mais, porque não dá tempo, Pratinovski. A arma já te mata e já finaliza ao mesmo tempo. Ah, eu deixei um pouco de luz de sumir ali, Pratinovski. Eu vou deixar só um... Vou usar um pouquinho de platininha aqui. Acho que esse que está do Servo também, ó. Todo mundo do Servo é que estou, Pratinovski. Não tem nada de luz, não. Que porcaria, viu? Ah, mas fazer o que, Pratinovski? Bom, vamos embora. Acho que amanhã, galera, eu vou postar um vídeo pra vocês aí do Evo, tá, Pratinovski. Estou devendo um vídeo de Evo pra vocês aí. E aí eu já vou iniciar um outro servidorzinho aqui do Leste, tá bom? Bom, vou ver como eu falei pra você, Pratinovski. Vou começar a formar a sala roxa agora e ver se eu consigo pegar aí chip, né, Pratinovski. Tem aquelas negócios que você tritura, tá, galera? Aquelas máquinas de recarregar roupa de energia. Tem uma outra também de triturar minério azul. Acho que é isso. E aí você consegue pegar bastante chip, tá, galera? Essa mesa aqui também... Não, essa mesa não dá chip, não. Essa minera dá ferro e chapa, só. Ó, o rastreador também dá chip. E vamos ver, tropa. Se eu conseguir bastante chip, galera, hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui, a noite inteira, madrugada inteira, farmando, antes de acabar o servidor, tropa. Se eu conseguir farmar bastante chip, tropa, aí eu vou raidar a fundação lá e vou pegar a medalha, tá? Aí se não conseguir bastante chip, infelizmente vai... Não dá... A bomba não dá pra raidar, né, tropa? Infelizmente tem essa. Não tem só o chip, né, galera? Tem que farmar mais minério também. E aí tem o tempo de colocar pra farmar, esse monte de coisa. Torcer pra não tomar raid ainda também, que o hacker fica procurando as bases por aí. Fica atravessando de um lado pro outro dentro da base, né, tropa? Então, infelizmente, eu não tenho o que fazer, né, galera? Cadê? Boa. Opa, mais uma dá pra triturar também. Rastreador, tudo que tiver eu vou triturar, tropa. Se eu não me engano, o rastreador, ele dá 10 chip. Aqui, ó, marca de triturar. Opa, mais 10 chip, boa. É, galera, acho que vai dar pra raidar a medalha, hein, Ben? Será, platina? Bom, galera, se der pra raidar a medalha, amanhã já tem vídeo de novo de leste, desse mesmo servidor aqui, hein? Agora, se não der, infelizmente, eu não tenho o que fazer, tropa. Eu só preciso de chip, galera, mais nada. O sufuro, nem que eu tenha que comprar o sufuro aqui, mas eu vou raidar essa medalha aí, tropa. Eu só preciso do chip, né? O chip, infelizmente, não tem como comprar, né, galera? Não tem o que fazer. Olha, galera, uma boa ideia, viu? Eu acho que é isso aí que eles vão colocar, tropa. Eles podem colocar esse tipo de coisa que não tá pra vender ainda. Eles colocaram pra vender, né? Bom, é a única escapatória, tropa. Não tem mais o que fazer. Como eu falo que não tem mais o que fazer, tropa, é que não tem mais o que colocar pra vender, né, galera? Pra eles poderem arrecadar dinheiro, né? Vou colocar o loot aqui no gatinho agora, né, bem? Vem aqui, Bratina. Caçador, ó. Esse aqui também. E essa arma também. Esse aqui eu não tenho na base ainda. Bora, gatico! Engole tudo isso daí, bem. Essa forja grande também eu vou levar pra base, que é mais rápido pra queimar as coisas, né? Parece que eu vou fazer um jarvãozinho, tropa, lá perto da base, só pra guardar isso daí. Bora, gatinho! Ó, tá pegando, tropa. Falta só mais uma calça. Não tá pegando por quê? Será que encheu a mochila dele? Ah, encheu, galera. Ele não vai pegar mesmo, não, ué. Como é que ele vai pegar se a mochila tá cheia, né, bem? Aí não dá, né, Bratina? Vambora. Uma coisa que eu percebi, galera, no servidor Fúria, é 5k de peça pra poder pegar o gatinho. No servidor Blood, é 10k de... Quer dizer, é 3k de peça, galera. É mais barato. E aí, eu acho que no servidor padrão vai ser mais barato ainda. Vai ser uns 2k por aí. Bom, tropa, tá aqui na base já, ó. Pra vocês verem o meu lootzinho, tropa. Ó, cartão roxo tem que farmar mais. Acabou, infelizmente. Ó, tem 100, 200, 300 explosivos já. Um pouquinho de minério aqui. Olha, os rastreadores que eu vou triturar tudo isso daí. Tem mais uns pouco de chip, ó. Ainda não dá pra raidar a fundação de steel não, tropa. De titânio. Esse aqui é o meu lootzinho da base, né, tropa. Mas, infelizmente, galera, fazer o quê, né? Não dá, tropa. Não dá pra raidar, né? Infelizmente, não tem o que fazer, galera. Vou mostrar a parte de cima aqui também pra vocês. Lembrando que eu tô usando aquela basezinha de 3T, tá, tropa? A basezinha é a única que tá dando pra jogar por enquanto, até agora aí. Até agora eu não tomei raid nela ainda. Tomei da outra vez lá, né, tropa? Mas eu tinha deixado a fundação de ferro, né? Então, é, tipo, literalmente fica uma base jarvana, né? Nem uma base, no caso. Mas depois que... Sempre quando eu termino ela, tropa, a base fica pronta, né? Aí, até agora eu não tomei raid, tá, ganho? Então eu vou continuar usando ela por enquanto. Mas assim que eu começar a tomar raid dela, né, tropa? E mesmo com ela upada, a base pronta, aí, infelizmente, eu tenho que começar a mudar isso daí, né, tropa? Vou tirar uma pedigão só. O Platinho descobriu que eu tava aqui no servidor também. O Platinho descobriu que eu tava até no servidor gringo, tropa. Tem base. Falando pro Platinho. Calma aí, Platinho, que eu tô... Tô arrumando a base aqui, bem. Aí, tropa, eu vou aproveitar, vou deixar essa base aqui pra ele, tropa. Falei pro Platinho. Platinho, aproveita, bem. Fica com essa base pra você aí, Platinho, já que você tá aqui no servidor. Então, como eu falei pra vocês, tá, galera? Ainda vou continuar formando sala aí, pegando chip. Se eu não me engano, pela minhas contas, que eu tenho que conseguir 370 ou 470, galera. Quase 500, eu acho que é 470, né, porque é quase 500, 470 chip, tá bom? E é isso, gente.